Olá, você que está acompanhando o nosso canal aqui, o Ronda Policial, gente. Vamos tirar algumas dúvidas aí de pessoas que mandaram mensagem pra gente falando a respeito de máscara em veículo, se o uso é obrigatório ou não, e também visitas nas residências. Podemos receber visitas em meio a essa pandemia? Como é que está o serviço da Polícia Militar nesse sentido? A fiscalização que é feita é aqui na região do Vale do Rio de Jucas, em Santa Catarina. Você acompanha agora aqui no Ronda Policial. Mas antes... Inscreva-se aqui no Ronda Policial, clique em inscreva-se e ative o sino de notificações, dê um like e compartilhe as informações do Ronda Policial. Vamos lá, gente, tirar as nossas dúvidas e dizer aí, máscara em veículo, visita nas residências, o que pode e o que não pode em meio a essa pandemia. Vamos falar com a Polícia Militar, tirar todas essas dúvidas. Também saber sobre as fiscalizações, o que está sendo feito aqui no estado de Santa Catarina. Eu conversei com o capitão Favoreto. Trouxe informações pra você, ouvinte do Ronda Policial. Boa tarde, capitão. Bom, como está a fiscalização aqui em Santa Catarina? Visitas nas residências? Pode, não pode? Como é que está a questão? E também uma dúvida das pessoas, máscara em veículo. É obrigatório o uso ou não? Como é que está a questão aqui no estado de Santa Catarina? Boa tarde, Daniel. Aqui quem fala é o capitão Favoreto, comandante da Polícia Militar dos municípios do Vale do Rio de Jucas. E gostaria de deixar algumas informações referentes à nossa fiscalização. A Polícia Militar está com uma patrulha Covid-19, que é uma patrulha da Polícia Militar em cada município, que executa a fiscalização dos estabelecimentos e das medidas restritivas decretadas pelo governo do estado. Então, essa patrulha recebe denúncias, faz a verificação, inicialmente uma orientação e o posterior em interdição, caso encontre alguma regularidade. Referente à utilização de máscaras no interior do veículo, essa medida restritiva não existe por parte do governo do estado. Então, não há essa fiscalização, não há essa cobrança. E a gente permanece, sim, cobrando apenas as medidas restritivas do governo do estado, que agora se encontram bem mais brandas, né? E algumas medidas restritivas de alguns municípios que, porventura, tenham feito medidas mais restritivas do que as do governo do estado. Então, a nossa fiscalização, ela está ocorrendo e a gente se encontra dentro da normalidade do que o decreto estipulou. Poucas irregularidades são constatadas, né? A maioria fica em orientação e a gente pede, como um atítulo de orientação também, né? Para as pessoas respeitarem as medidas restritivas, para que não tenhamos o avanço aí da proliferação do coronavírus aí. E que as pessoas tenham consciência, né? Tenham consciência dessas ações para que a saúde pública se mantenha numa normalidade. As pessoas não estão proibidas de receber pessoas em casas, visitas e algumas outras atividades. Mas a gente conta com o bom senso, né? Com a disciplina consciente da população, para que nessa pandemia aí se evite esse tipo de conduta, né? Até para não correr risco, uma possível contaminação aí, um agravamento da saúde da população. A Polícia Militar permanece à disposição para denúncias referentes a quem está fazendo a quebra das medidas restritivas e continuaremos na fiscalização. Um abraço a todos. Obrigado ao capitão, favoreto, né? O pessoal da Polícia Militar aqui da nossa região, nosso estado de Santa Catarina, que vem fazendo um grande trabalho nas fiscalizações. Gente, aí durante a entrevista, está aí as recomendações do coronavírus para você acompanhar. E a qualquer momento eu volto aqui no canal trazendo mais informações para você. Se inscreva aqui no Ronda Policial e acompanhe o setor de segurança pública e comunidade. É o Ronda Policial para você.